Talvez não estejamos todos, mas sem dúvida alguma em algum momento nós já estivemos nessa posição. Estivemos ressentidos por algo ou alguém. O que se tem que pensar, primeiramente, é que o ressentimento possui uma série de composições perigosas. Você veja que o ressentimento pode estar composto de mágoa, de raiva, de tristeza, de inveja, de rancor, seguidos ou não de sentimento de vingança. Logo, se nós pararmos, se nós observarmos com uma maior profundidade, que eu acho que é o mais interessante nesse caso, todo ressentimento vai ter duas energias ou duas forças, como explicam os professores orientais, que é o yin yang, ou seja, no seu ressentimento algum ponto vai te fazer expandir para algum lado e algum ponto vai te fazer contrair. O que expande e o que contrai na sua sensação? Quais são os pontos que te levam a estar ressentido ou possuir algum tipo de ressentimento? Quando nós trabalhamos a auto-observação, e eu acho extremamente importante, talvez a chave de todo o processo de dissolução ou compreensão, nós devemos nos observar, seja no espelho ou não, sem medo, sem receio, simplesmente de maneira imparcial, sair do ponto, ver através de uma terceira pessoa, ou você estando na posição de uma terceira pessoa, e ver o que provocou em você essa raiva, esse rancor, essa mágoa, essa inveja, que é não querer que o outro tenha, não querer que nesse caso quem te provocou um ressentimento tenha êxito, tenha vitória, ou se saia bem numa situação, depende de cada um e da maneira como cada um observa e trabalha bem os seus conceitos de vida. A questão maior é que hoje a vida nos coloca em uma posição mais evidente, ou seja, antigamente se os sentimentos, as emoções estavam mais mascarados, hoje estão mais evidentes, hoje com a questão da internet, das redes sociais, tudo isso está mais visível. Então também é mais comum que os ressentimentos por algum comentário, por alguma pessoa, ou simplesmente pela felicidade do outro, uma vez que esse outro tenha se colocado como seu inimigo, rival, seja o que for, é normal que se manifeste nesse momento, através desses componentes, a sensação do ressentimento. Por outro lado, o ressentimento pode te levar a uma ideia muito interessante de você descobrir algumas coisas em você que você não conhecia antes. A própria inveja é uma delas, a própria facilidade da mágoa, do rancor, a própria facilidade em querer se vingar de todos. Com a chegada da maturidade isso aí vai sendo melhor trabalhado, ou seja, nós passamos a ver de maneira diferente aquilo que dói, aquilo que foi um ponto de desgaste. Por que isso? Obviamente porque nós passamos a classificar o que é importante ou não. Só pode provocar algum ressentimento em mim alguma coisa que é importante para mim, ou que foi importante. Então quando você classifica o que é importante e o que não é importante, pode ser aí que os ressentimentos ou o ressentimento que para você poderia ser algo grande, algo indissolúvel, nesse momento se manifeste ou se mostre como algo pequeno, como algo irrelevante. Então não é que estamos todos ressentidos, mas eu acho que passar por aí é parte da história da vida, é parte da história do autodescobrimento e do autoamadurecimento. da história do autodecobrimento e do autoamadurecimento. e aí e aí e aí e aí E aí e aí Amém.